Bom, hoje, dia dos namorados, por onde será que anda a zoadenta, hein? Será que ela desencalhou, tá precisando desencalhar, enfim. Eu soube que ela andou percorrendo o mercado central de Aracaju em busca da tão sonhada fórmula do amor. Será que existe a fórmula do amor? Ainda encontro a fórmula do amor. Bom, na real, um remédio pra desencalhar. Será que ela achou? Bom, zoada, eu tenho certeza que ela fez. Bora ver, então, o que essa mulher aprontou, viu? Põe na tela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Instagram, pra ver se tá bombando. Muitas mensagenzinhas aqui no direct. Oi, hum, essa foto bombou. E, 680 curtidas. Vamos ver se eu recebo um convitezinho, né, pra sair, né, produção? Como assim, produção? Cresce o número de pessoas solteiras no Brasil, segundo o IBGE. Mais concorrência pra essa mulher. Assim não dá. Namorados, casados? Namorados. Quanto tempo? Cinco anos. Eita, sim, você é namoro, não vai dar casamento não? Tá enrolando a moça? Tô não, tô não. Nós vamos casar sim. Não sei quando, mas vamos. Não sei quando não é resposta, né, mulher? Pois é, mas vai sair. Vai sair depois de junho, né? É, então o Júnior é um menino de 3 anos de idade. Depois de Marco Júnior, é exatamente isso. Dá um beijo pra câmera ali, vai, produção. Ô, recalque, tô morrendo inveja. E a sua denta veio ao local certo, saber como desencarar. Assim, tempo recorde. Estou no mercado central do Aracaju. E aqui, ó, minha coisa tem pra desencargar. Legal, mulher, me ajude. Eu quero uma coisa assim, com velocidade rápida, com curto prazo. Tem o que? É, prático e rápido. Eu tenho aqui três líquidos, que ela toma banho e daqui a pouco ela tá cheia de amor, cheia de namorado. Resolve mesmo. Na hora, desencarna. Eu acho que eu vou é beber, não vou nem tomar banho desse negócio, vou é beber. Tá, bebê? Traz o meu amor de volta, líquido número um. Essa aqui, chora nos meus pés. Essa aqui eu quero, bota ideias pra viagem, viu? E sedução do amor. Minha tem, realmente funciona. Funciona, eu vendo muito. E aí chega aqui tudo encalhado, a gente desencarna essa mulher todinha. Um monte de boy, vários boys, assim. Ah, chega homem, mulher e vice-versa. Maleme. Quer dizer que assim... Galega, me passou alguma coisa que é pra desencalhar. Eu pá, pá, filmando. Daqui a pouco tá cheio de mulher, outro tá cheio de homem. Você já desencalhou, mulher? E hoje, mulher. Então o negócio faz efeito. Olá, 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 olá. Bom dia, bom dia. Tá como eu, tá procurando mato, planta, eva, pra desencalhar. É, moça, é bom. Já o quê, menina? É pra... Tem a cara, tem que respeitar, chega aqui. Não tá, moça. Já desencalhou. Uma mulher de verdade é assim, segura logo o boy, né? Ô, gente, tem que segurar. Passa pra ninguém. Não. Ninguém pode encostar nesse homem, né? Não, que é meu, só meu. Eita, tiro na sociedade. Cuidado, 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 socorro. Foca aí na beleza, produção. É, menina, o senhor deve ser muito assediado, né? Fazer, fazer beleza. Mais ou menos, né? Olha, ei, mulher, chega aqui, coleguinha. Diga. Diz que ele é assediado, mais ou menos. É ruim, é, não, mas não tem pra ninguém aqui, não. É só meu, hein? O que a senhora faz pra proteger esse homem? Porque tá cheio de mulher encalhada por aí, viu? E eu faço as minhas maneiras de segurar ele. Faço um carinho dele, família, que eu quero... Eu quero... Olha, menino cheiro. Mas ele é bom em tudo? É, bom em tudo, é. Bom assim... Faz cuscuz, leva café na cama. Faz tudo, lava a roupa, cuida da casa, ajuda em tudo. A senhora tem um marido ou uma empregada doméstica? Não, né? É um marido. Agora, pra finalizar essa matéria, um grande abraço, um grande beijo no dia dos namorados. Segura aí, produção, o material dele, vai. Erva tem nesse mercado, viu? Na Alecrim. Ó, espinheira santa. Camomila pra acalmar o facho dessa mulher que tá precisando acalmar. Opa, que é o dono da banca, pode chegar, meu filho. Bom dia. Meu bom dia, tudo bem? Tudo bom. Um grande cabelo, um grande look. É chimbinha, é? Dê uma olhadinha lá pra câmera. Ó, tu. Mas vamos ao que interessa. Não tem algum chá, algum mato? Alguma planta? Mato e é cavalo pra querer ir mato, capim? Enfim. Tem alguma erva assim pra assim afora? Essa mulher fica afrodisíaca? Tem sim, a catuaba. Ui! Ai, faz como? Vai, explica o povo. Uma casquinha dessa é pra meio litro de água. Ou meio litro, ou um litro. É pra esgotamento físico, afrodisíaco. Pessoas que sofrem de impotência sexual. Eles servem também. Peraí, volta aí a vida. Pessoas que sofrem de? Impotência sexual. Você já tomou essa catuaba? Não, não, não preciso. Aham, sei. Tomou, funcionou. Tomou, funcionou. Fica alogativo. E também tem a garrafada, né? Que é a mistura de evas. Falei-me, Jesus. Tomou a garrafada. Com vinho suave, que é ótimo. Que tem marapuama, nó de cachorro, pó de guaraná, catuaba, gizem, tríbulos, maca peruana. Top, 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 top. Sabe como é top? Você não sabe, então... Levanta o moral. Levanta o moral. É bom para o moral. Vamos dançar. É bom para o moral. É bom para o moral. Rebola, Gretchen. É bom para o moral. É bom para o moral. Baiano, vou dar isso aqui pro cinegrafista. Pronto. Augusto Baiano, ele está precisando muito. Augusto Baiano precisa, né? Não conte a ninguém. Então, para você. Uma grande mulher. Ih. Tudo bem aí embaixo? Tudo bem. O mercado está ótimo. E esse grande... Espera aí, produção. Dá uma pausa aí. Dá um giro. Dá um giro. Um figurino. Gostei do figurino. Bem discreto. Pouca estampa, né? A senhora gosta de andar sempre assim? É, só gosto de andar assim. Básica. É. Já arranjou o amor. Rapaz, eu não quero não. Porque os amores hoje é o dinheiro todo. Tem que ter o todo. É, se não tiver... Estou em busca aqui de uma dica para poder desencalhar. Minhas amigas tudo encalhadas. O que é que a senhora me sugere? Que a senhora tem a experiência? Não tem homem no mercado, não. Rapaz, tem homem agora. Está faltando homem no Brasil. Tem muito homem. Agora vamos ver qual é os homens. Eu vou pedir uma coisa à senhora emprestada. Pois não. A senhora me empresta os seus óculos. Rapaz, esses óculos foi um presente que eu ganhei e não posso emprestar e nem dar. Eu não posso nem ser sua amiga. Já não quero... Amiga, como é que a senhora diz que eu sou a sua amiga e não empresta? Rapaz, os óculos eu já vou viajar. Esses óculos eu tenho certeza que eu ia desencarnar na hora e fazer sucesso com os gatinhos. Oi, mas você arruma assim. A senhora arruma assim. Sem os óculos eu já arrumo. Já é bonita, de nascença. Eu sou bonita só E vim para a causa Sou basiquinha só Oi, que amor. Eita, não para dar sorte. Me deseje sorte, me deseje sorte. Muita sorte, querido Deus, muita sorte. E um boy assim rico. Um ricão, fazendeiro. Fazendeiro, muitas cabeças de gado. É, muitas mesmo. E eu quero mandar uma lembrança para a minha amiga da Piabetta, a dona Lúcia. Não, tá bom, mulher. Isso aí não faz parte da matéria, não. Obrigada, viu? É só o dia dos namorados. Tá, tchau, tchau, mulher. Tchau, tchau. Para um homem conquistar uma mulher, qual o tipo de flor que ele deve dar para mexer lá dentro, de verdade? Eu acho que é assim, um boquê de rosas. Dá assim, um orquídeo que está no pênis, sei lá, arrumado hoje, 100 reais, 120 reais. Como é? Quanto é arrumado eu quero? 100 reais. 100 reais, 120 reais. Uma orquídeo é bonita, né? E o talo, vai com espinho ou sem espinho? Ah, não, sem espinho, né? Porque a mulher não merece ser assim, não. Tem que ser limpinha, bem arrumadinha, entendeu? Sem espinho. Vem cá, mulher. Aparece aqui, chega. Vem cá, mulher, vem cá. Estou sabendo que você está na seca. Vem cá. Olha o comentário aqui no mercado. Eu estou na seca, é verdade. Noite, rapaz, beijar, fazer um cafundezinho, dormir de conchinha. Vou fazer uma reza para Santo Antônio. Aí a gente vai sair no tapa, viu? Vânia, mulher, estou sabendo que você é uma manicure babadeira aqui no mercado. Verdade, mulher. E desencalhou recentemente, viu? Arranjei um negão delicioso. Morta! Como é, menina? Um negão delicioso. Eita, arranjou um dedão, foi? Um negão, mulher. Mas é um dedão, porque você é uma manicure. Ah, é. Pisou no pé dele, encravou a unha dele, depois eu com o desdobro, para poder ajeitar a unha dele, desencravado. Está na cara que você é dele. Foi isso sim mesmo. Foi, não é? Para cabelo de fogo. Arrasou, viu? Lá vem um negão, cheio de paixão. E tanto, guitarra, cantar. Querendo ganhar todas as menininhas. Me coroa, ele perdoada. Ai! Ai, pai, para! Eu já vou logo em busca de... Como é, meu? O que foi, amor? Já chega assim. O que foi, amor? Ai, ai, ai. Jesus, que susto, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Desencalhado. Solteiríssimo. Na pista, né? É, na pista, né? Desejado, mas ainda não encontrei. Ai, peraí, eu vou cair, eu estou é morta. Como é, no desejado. Ai, essa mulher não aguenta esse tiro. Várias pessoas querem esse corpo, né? É, todos, mas... Mas é assim, é bem difícil. Bem difícil. Faz parte da conquista, né? Eu quero ser uma pessoa difícil. Difícil mesmo. Tem que chegar a sua hora. Vai chegar a minha hora ainda. Vai demorando, né? Não vai demorar muito não, o filme está ficando velho. Vai. Quanto tempo de namoro? Um, quatro anos e meia. Vigiana, tudo isso de namoro. Nós somos casados. Ah, eu eterno os namorados. É, fé em Deus. Como põe assim, você teve coragem de namorar com esse cabo e cabelo? É muito amor, é mulher. É, muito amor. Um grande beijo, um grande like pra encerrar. Vai, essa entrevista maravilhosa. Porque tem que viver o dia dos namorados, Brasil. Agora, hashtag segue a dica, viu? Se arrumar um namorado ou uma namorada, é melhor providenciar um sapo do oião, viu? Porque o que tem de oi gordo por aí, tem que livrar a inveja. É coisa! Vem logo na banca aqui, eu sou dessas. Eu já entro, não quero nem saber. Val, o que é que tem de bom, de presente pra essa mulher dele ou dos namorados? Pra eu não passar desse namorado triste, porque eu não ganhei nada, né? Tem pimenta e tem castanha do caju. Isso aí é pra quem? Pra quem? Pra você, meu amor. Meu amor, menina. Já tá rolando assim um clima antes de ter... Aqui é tudo rápido, né, minha linda? Aqui tudo bate a química rapidinho. Quem deu ousadia? Você, né, meu amor? Meu! Então quer dizer que sabe quem passa a mulher ficar mais apimentada? Muito mais, mais do que você já é. Porque no lugar de açúcar, a mamãe passou, foi pimenta, viu? Tem que respeitar essa zoadenta. Tá em seus braços, eu me sinto um rei de sangue azul. Trasco quando encosto em meu nariz e faz... Bilu, 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 bilu. Até agora eu não sei se ela desencalhou ou não. Para aí que eu quero saber se ela desencalhou ou não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. É! Ninguém mandou você vir pro estúdio. Que história foi essa? Desencalhou ou desencalhou, minha filha? A matéria deu sorte que essa mulher desencalhou. Aplausos, produção! Bota aleluia! Pode botar aleluia! Tirou a poeirinha. O horário não permite!